Uma comunidade em choque. Heliópolis, na zona sul de São Paulo, está de luto. Um crime covarde causou indignação nos moradores. O médico Moacir Parra, de 72 anos, foi brutalmente assassinado dentro da própria casa. Uma crueldade de um tamanho enorme. Não sei para que foram fazer isso com ele. Não sei. E não dá para acreditar o que fizeram com ele. Não dá para acreditar mesmo. Demais, 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 demais. Eide conhecia o pediatra desde pequena. Foi atendida pelo médico inúmeras vezes. O mesmo acontecia agora, com os filhos dela. As mulheradas traziam os filhos para ele consultar. Nunca cobrava a consulta, ajudava com remédio. Nunca cobrou nada, nenhum centavo. Muita gente. Todo mundo. Minha família, minhas irmãs, meus sobrinhos, meu filho. Filho de todo mundo aqui. Todo mundo. Que precisasse dele, ele estava disposto a ajudar. Além de médico, o doutor Moacir era também advogado. Tinha uma boa condição financeira. Mas ele queria continuar morando aqui nessa casa, onde ele nasceu. A residência era dos pais dele. O doutor Moacir reformou e continuava aqui e atendia a população. Os parentes sempre falavam para que ele fosse procurar um lugar mais seguro. Mas era aqui na comunidade que ele se sentia abraçado pela população. Se sentia seguro. Por isso, ele nunca quis sair daqui. O médico morava sozinho na residência. Não era casado e nem tinha filhos. Sempre recebia a visita de parentes e dos moradores da comunidade. A gente sempre fazia festinha aqui na rua, festa junina. Ele sempre participou. Aniversário da gente. A gente sempre chamava ele. A casa do médico foi invadida durante a madrugada. O pediatra foi espancado e morreu com uma facada no pescoço. Os assassinos tentaram fugir com pouco mais de R$ 100,00 da vítima. Mas acabaram presos em flagrante pela polícia militar. Um menor, de 17 anos, foi apreendido. Ele morava em frente à residência da vítima. Os outros dois, na mesma rua, a poucos quarteirões. Os três vão responder por latrocínio. O roubo seguido de morte. Está em luto, total. Total. Não acabou o dia, o mês. Acabou o ano de todos aqui. Em novembro de 2018, um outro médico conhecido por atender pessoas de baixa renda foi morto quando dava uma carona para a secretária e a filha dela. Roberto Kikawa, de 48 anos, fundou a ONG Carreta da Saúde, que funciona há mais de 10 anos. Na ocasião, os criminosos queriam roubar o carro dele. O médico não teve tempo nem de tirar o cinto de segurança. Foi baleado duas vezes. A ONG, que leva atendimento especializado a comunidades carentes, já recebeu mais de 2 milhões de pessoas.